E aí galera, tudo certo? Então, só tô aqui hoje para um recadinho rápido, né? Só para avisar que toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo no canal Joinville Games TV, beleza? Segunda-feira a gente tem dicas, quarta-feira a gente tem como é o jogo e na sexta-feira a gente tem o top 5. E com toda aquela participação muito louca do nosso gordinho, gordinho vida louca, beleza? Bora curtir, bora acompanhar e por hoje é isso. Fui, valeu, tchau, grande abraço, tchau. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gê do Canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje para conversar sobre... E se outra empresa fizesse o FIFA? Foda-se! É isso aí, pessoal. Esse é um tópico muito discutido aqui pela comunidade inteira, tanto do PES quanto do FIFA. E se outra empresa entrasse nesse meio que são dos jogos de futebol, se ela viesse com um jogo novo de futebol, o que ia dar? Ia dar bom? Ia dar ruim? Ia ser legal? Ia ser chato? Não sei. É isso que a gente vai discutir aqui hoje, eu vou dar a minha visão. E é isso aí, enquanto eu discuto, a gente vai jogar uma partida aqui no PES 2018. Vocês estão vendo aí o meu time, time do meu adversário. Legal, a partida vai dar aí pela PES League. E é isso aí, bora lá, bora pra partida, bora conversar sobre esse assunto aqui. Eu acho que... eu acho que é legal, é legal. Bora lá então, pessoal. Estamos aqui na partida. Já essa partida é pré-gravada, tá? Eu não tô jogando ela agora, ela já aconteceu. Vocês vão assistir aí, é... uma partida legal. Mas é isso aí, vamos lá. Primeira coisa que eu já vou falar pra vocês aqui, vamos entrar logo com o elefante na sala, né? Não sou eu, apesar de eu também ser, mas é o tal da 2K, né? Todo mundo fala isso, todo mundo fala da 2K, que a 2K tem que entrar e não sei o que lá. E eu tenho alguns pontos aqui que eu não sei se seria toda essa maravilha que a galera acha que seria a 2K, tá? Porque que jogo que a 2K mais gosta, assim, né? Que é o jogo mais forte da 2K lá, é o NBA. O NBA, todo mundo que joga fala bem, que eu não falo que é um jogo muito bem feito e etc e tal. E beleza, eu não tenho como jogar isso. Eu tenho aqui o NBA 2K 16, eu acho. E assim, é um jogo legal e tal, mas eu jogo de vez em nunca. E você tá vendo, já faz dois anos que eu não compro, porque, sei lá, não é o meu, eu não gosto muito de basquete e esse tipo de coisa. Mas a 2K tem uma coisa que eu sei que é também problema com esse negócio de microtransações, tá? Ano passado, na mesma época lá do Battlefront 2, lembra que deu aquele problema, o jogo do Star Wars da EA? Deu também esse mesmo problema com a 2K. A 2K também tava nesse meio aí de empresas sendo criticadas por conta das microtransações. Então, assim, é um ponto que, tipo, é aquele negócio. Talvez não seja a mesma coisa que a EA? Talvez não, talvez, óbvio, não sei. Eu não entrei muito a fundo nos pormenores da 2K pra ver como que foi esse escândalo. Mas teve ainda lá muita gente criticando bastante o NBA 2K 18 por quesito de microtransações. Então, talvez, não sei, porque a maioria dos problemas que a gente tem com a EA é realmente por conta desse foco em microtransações. E se tem isso lá dentro do próprio da 2K, né? Se a 2K como empresa também está lá nesse nicho de empresas, né? Querendo sugar o nosso dinheiro por conta dessas moedinhas. Talvez, né, seja um ponto negativo contra a 2K. Mas não sei, porque, como eu falei, todo mundo que eu conheço, todo o pessoal que eu vi que fala do jogo em si, do gameplay, eu vejo poucas críticas. Até antes de fazer esse vídeo, dei uma pesquisada. Não achei muita gente falando mal do NBA 2K. Muita gente reclamando. A maioria realmente diz que o jogo é muito bom, é muito bem feito. E é aquele negócio que também a gente já fala aqui, né? Se o FIFA em si, o gameplay dele, não fosse cagado, cheio de problema, a gente não reclamaria tanto igual a gente está reclamando das microtransações, do jogo ser pay-to-win, desse tipo de coisa. A gente ficaria mais quieto, a gente aceitaria mais, porque pelo menos eles estão nos providenciando um jogo decente, com uma mecânica boa, que funciona e que te faz se divertir enquanto você joga ele, né? Então, beleza. Tem esse ponto das microtransações. Mas também tem outro ponto que eu vejo que não é... Acho que não é toda essa facilidade que a 2K teria para criar um jogo de futebol, que é basicamente sobre as regras, tá? Porque, as regras do esporte, eu quero dizer. Porque, vamos comparar futebol e jogo de basquete, NBA. Qual é a diferença entre um NBA e um FIFA, né? Qual é a diferença entre futebol e basquete? Cara, primeiro que basquete é 5 contra 5, então a gente já diminui aí pela metade o número de inteligências artificiais que estão ali combatendo uma com a outra, né? Futebol é 11 contra 11, então no futebol são 22 em campo, no basquete são 10 em campo, então, cara, é muito menos inteligência artificial dentro do jogo para ter tanto problema e para você ter controle. Então, é um jogo muito mais controlável, se você for pensar assim, dentro do ponto de vista da programação, né? Algo que tem muito menos linha de código, provavelmente, passando por lá. E outra coisa também é o próprio estilo do jogo. O jogo é muito mais controlado do que o futebol. As regras do basquete, elas são muito menos interpretativas do que dentro do futebol, né? O futebol, principalmente as faltas, a gente tem muito de interpretação do árbitro, tem muito desse tipo de coisa. Aqui no basquete já não, já é uma coisa um pouco mais bruta, né? Um pouco mais fechada. Ah, encostou, tal, é falta. E tem todo esse tipo de coisa, né? O basquete encostou enquanto o cara está indo para atar. Tem várias coisas. Eu não sei também direito todas as regras do basquete, mas pelo que você percebe como pinto de fora aqui, você percebe que é um esporte muito mais fechado, assim, muito mais controlado, se você for ver, do que o próprio futebol. Então, eu creio que por isso também seja um jogo mais fácil de ser produzido, né? De novo, fácil, entre aspas, né? Eu creio que tenha suas dificuldades, mas quando você for pensar, assim, no número de coisas, número de variáveis que acabam acontecendo dentro de um futebol, eu acho que são muito maiores do que dentro de um jogo de basquete, beleza? Então, também tem esse ponto, e é por isso que eu vejo, assim, não com toda essa positividade que a galera realmente olha para os jogos da 2K, né? Para o próprio NBA, e fala, não, a 2K tinha que entrar aí, porque daí ia ser um jogo foda. Não sei, não sei. Eu acho que esse é um problema meio sério. Outro problema meio sério também que eu vejo aqui da gente enfrentar seria um das licenças, tá? Por mais que, na minha opinião pessoal, eu acho que, hoje em dia, licença não é algo mais para a gente ficar muito animado, tá? Eu vou ser sincero. É sempre legal ter licença. Sair os uniformes aí das seleções do PES, os uniformes da Copa é legal. Tem lá o uniforme clássico. É sempre legal ter essas coisas e tal. Mas, com o advento da internet, isso já é algo que é muito pulável, digamos assim. É muito fácil de você botar as licenças no seu jogo, mesmo que o jogo não tenha, né? A Konami mesmo já faz isso no PlayStation 4, no PES. Você pode ir lá baixar um Option File com todos os uniformes. Quem faz os uniformes, geralmente, são a galera da internet. E, cara, você pode botar, sei lá, o uniforme da seleção de 94. Pode botar o uniforme... Qualquer uniforme que você quiser, você pode ir lá e fazer. E pode pensar que, geralmente, você não precisa nem fazer, às vezes, que já tem gente fazendo para você sempre teve louco isso desde lá da época do PlayStation 2. Tem a galera maluca que faz o Option File, né? Dentro do PES. É uma tradição já dentro do próprio jogo. E a Konami disponibiliza isso para você dentro do jogo dela, né? Você pode ir lá, baixar o Option File, botar num pendrive, ligar no Play 4 e salvar lá, botar ele como save. E pronto, todos os uniformes que você quiser vão estar disponíveis dentro do jogo, né? Infelizmente, a EA não disponibiliza isso para a gente. E a Konami também não consegue fazer isso no Xbox One. Mas aí é culpa da Microsoft por uma, sei lá, coisa maluca da Microsoft lá que não deixa você baixar saves de jogos, tá? Então, eu acho que esse negócio de licença já não é para ser tanto problema assim. Mas eu entendo quem tem problema com ele. Porque, realmente, para mim, que sou um cara que joga bastante jogos de futebol, eu vou lá perder 20 minutinhos ali baixando o Option File, colocando no pendrive, botando no meu Play 4. É de boa, não vou perder muito tempo da minha vida. Mas para o cara que joga de vez em quando, o cara que só quer pegar e jogar, o cara que não tem muito tempo para fazer isso, já é um negócio meio chato, tal, que toma tempo dele. Então, quanto mais licença tiver, melhor. Então, quanto mais licença, mais motivo para ele comprar um jogo. É o jeito do... É um ótimo esquema de marketing esse, né, cara? É um ótimo... É algo para você vender o jogo, realmente as licenças ajudam bastante, né? Então, eu entendo esse lado. E esse é um lado também que eu acho que realmente ia prejudicar essa empresa nova, seja a 2K, seja qualquer outra empresa. Porque só a gente está vendo agora, cara. O próprio PES está perdendo esse negócio de licença para a EA, né? A gente perdeu agora a Champions League. A Champions League e a UEFA Europa League vão para a EA, vão para o FIFA. Então, se a própria Konami não está conseguindo competir com a EA nesse quesito, imagina uma empresa nova que vai criar um jogo novo de futebol aí. Entrar nessa área vai ser muito complicado. E isso seria muito danoso na parte de marketing desse jogo. Então, por mais que seja um jogo espetacular, um jogo muito bom, para ele ter esse impacto mesmo dentro do nosso nicho aqui, que são jogos de futebol, eu acho que demoraria demais. Eu chuto aqui que demoraria no mínimo 5 anos para que essa empresa comece a ser algo que dê um pauzinho na EA ali, que comece a EA a ficar preocupado. Então, é complicado. É um investimento muito de risco de qualquer empresa, por maior que seja. Então, esse é um ponto muito negativo que eu vejo. Eu vejo que também é um dos motivos da galera não ter... não querer fazer isso, né, cara? Eu acho que é muito risco para pouco retorno. Seria um retorno a muito longo prazo, né? Então, eu não sei. Eu acho que vai ser muito difícil da gente ter realmente algo nesse molde, né? Alguma empresa nova fazendo um jogo de futebol. Por mais que todo ano a gente vê que o FIFA está sempre entre os jogos mais vendidos de todos, né, cara? Todas as plataformas, sempre o FIFA é um dos jogos mais vendidos. Então, é muito complicado de uma empresa querer investir nessa área, né, cara? É algo que daria muito trabalho. Outra coisa também é que, assim, de novo, teria que ser ou uma empresa europeia ou uma empresa japonesa, né? Seriam esses dois mercados que eu vejo para entrar no futebol, vendo que os Estados Unidos cagam e andam para o futebol, né? Apesar de hoje em dia a gente estar aí já ter um investimento grande da MLS e tal, né? Com os jogadores e tal. Mas, assim, a gente sabe que, no geral, o povo americano caga e anda e os desenvolvedores são o povo americano. Então, eles também cagam e andam para o futebol. Então, sei lá, ter uma iniciativa dessa teria que vir do mercado europeu ou do mercado japonês. E são dois mercados que, assim, o japonês até que está bem nas pernas dentro do mundo dos videogames, mas o europeu não está lá muito bem também, não. São dois mercados que estão mais conhecidos por fazer jogos de nicho, jogos, assim, muito específicos. Então, ver um desses, né, um desses grandes, uma das grandes empresas dessas áreas aí fazer um jogo de futebol não cai muito bem com o estilo de nenhuma das empresas, né? Então, seria algo bem complicado, cara. Então, é aquele negócio, né? Na minha opinião, seria algo muito bem-vindo. Eu adoraria, por mais que o jogo fosse uma bosta, mas eu adoraria só para ver como seria outra, né, outra ideia de um jogo de futebol, como que o cara faria. mas eu acho que é muito difícil de acontecer, eu acho que é muito difícil de se concretizar essa ideia de ter um novo jogo de futebol e eu acho que por mais que o jogo viesse, fosse excelente, muito bom e tal e tal, eu acho que seria muito complicado dele perdurar e ser um jogo que realmente durasse demais e fosse algo que viesse para competir com o FIFA porque o monopólio é grande demais da EA, cara. E, assim, eu prefiro apostar muito mais nas minhas fichas no PES, que já é uma franquia muito mais estabelecida do que precisar apostar em alguma franquia nova e talvez venha. Então, assim, eu acho que é muito mais fácil a gente fazer com que esse mercado dê uma balanceada apostando no PES do que apostando em algo que provavelmente nunca vai vir. Mas é isso aí, essa era a minha visão aqui sobre como seria se uma empresa nova fizesse aqui um jogo de futebol, né? Como vocês estão vendo aí, é muito positiva, mas eu quero saber a ideia de vocês aí, deixem nos comentários o que vocês acham desse assunto. Eu falei aqui o meu, vocês acham que eu estou errado, vocês acham que eu estou certo, como sempre, aqui eu não sou o dono da verdade. Na verdade, eu falo bastante merda, né? No geral, todo mundo concorda com isso. Mas é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha para me ajudar a divulgação. Se inscreva também lá no canal da Joinville Games, faço quatro vídeos por semana lá, tá show de bola. Vão lá, não percam o conteúdo lá no canal da Joinville Games. E eu também tenho um canal secundário agora, o Encanador Sujo, dois vídeos por dia lá naquele canal, então, porra, muito conteúdo para vocês. Vão lá, não percam, são gameplays de outros jogos. Eu acabei de terminar o God of War lá, o God of War do Play 4, tá da hora, vai lá assistir, que tá bem legal, beleza, pessoal? Então é isso aí, não mais eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e já... Tchau, mais!